Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 195 do mangá Kanonjo Okwari Shimasu Dando continuidade a esse arco aí da viagem que está sendo um dos melhores arcos que eu já vi do mangá Tô curtindo, mas tô curtindo pra caramba, né? E hoje nós vamos ver aí o Kazoo e a Yamizuhara descendo desse tombo água Mas antes, já quero pedir uma coisa pra vocês, já deixando seu like e se inscrevendo no canal Porque vocês vão estar ajudando pra caramba com o nosso trabalho, vídeos novos todos os dias Vou deixar no seu vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, me segue lá, tá certo? E vou deixar também o link da scan de tradução do mangá Kanonjo Okwari Shimasu Entra lá porque eles fazem muita, mas muita coisa mesmo lá no Discord deles, né? Fazem vários eventos lá, né? Tá mais animado que o meu próprio Discord, meu Deus do céu, que pergunte, gente Enfim, então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo Esse capítulo começa, né? Com a Mizuhara escolhendo o biquíni que ela iria usar nessa viagem Então acaba voltando pros dias atuais, né? Onde a Mizuhara e o Kazuya vão descendo aquele tombo água, né? E nós vemos que o Kazuya está bastante nervoso falando consigo mesmo Fique calmo, fique calmo, né? E a moça, né? Acaba chamando Senhor, por aqui, por favor O Kazuya Ai, ok! Ele continua É só um pequeno tombo água Saia da sua própria cabeça Ah, meu Deus do céu O Kazuya, então, acaba sentando ali na bolha, né? E acaba percebendo que ele nunca ficou tão pertinho assim da Mizuhara E começa a olhar pras costas dela, né? E elogiar, dizendo que é bonita Dizendo que parece uma porcelana E que até os poros é tão sutis Fica ali elogiando a Mizuhara Como ele sempre gosta de fazer, né? Então ele acaba falando consigo mesmo Ah, vamos, idiota O que você acabou de dizer sobre perder a cabeça? Bem, então, de novo Não é como se nós tivéssemos grudado Como eu pensei que seria Eu acho que posso lidar com isso E a funcionária do parque acaba falando Ah, não, senhor E o Kazuya fica Hã? Então ela acaba orientando o Kazuya, né? Como ele deve ficar na boia, né? Que as pernas dele Tem que ficar debaixo dos braços da Mizuhara Ele fica super vermelho E nós notamos que A Mizuhara nem liga pra isso, né? O Kazuya fica super desesperado Dizendo Não, não, não Você está brincando, né? Eu coloco minhas pernas debaixo das axilas Meu Deus do céu Então meus pés vão ficar na frente da Mizuhara E a funcionária do parque acaba falando pra Mizuhara Senhorita, você poderia levantar os seus ombros por um momento? E ela, ok O Kazuya é super nervoso, né? Falando consigo mesmo Você está bem com isso? Está tudo bem, Mizuhara? E aqui vai Assim? Sim? Está perfeito Meu Deus do céu O Kazuya só Está encostando o pezinho ali perto da barriga da Mizuhara, mano Ele não está aguentando E ele fica Estou tocando ela Ai meu Deus do céu, gente Eu não estou aguentando E a funcionária do parque acaba falando Agora vão em frente E o prenda com seus braços E a Mizuhara, ok O Kazuya fica super vermelho, né? Acaba dizendo Ela parece calma E na hora a Mizuhara acaba prendendo as pernas do Kazuya com seus braços, né? O Kazuya fica mais desesperado ainda E dá um grito pra si mesmo Uau! Eu não consigo fazer isso O que está acontecendo? O Kazuya então continua ali desesperado Dizendo Eu não consigo fazer isso Eu não consigo fazer isso O quê? Sério? O que está acontecendo? O Kazuya continua ali todo desesperado Dizendo, né? Eu não consigo fazer isso Não consigo fazer isso E fica se perguntando, né? Se isso realmente está acontecendo, né? E que ele está tocando os tornozulos dele nas axilas da Mizuhara, né? E acaba dizendo, né? Que ela está calma na superfície Mas por dentro está quente, né? Eu estou perdendo a cabeça Isso tudo é demais O Kazuya olha pro pé dele, né? E acaba dizendo que está bem pertinho ali, né? Dos... Dos... Planetóides, né? Desses gigantes gasosos ali da Mizuhara, né? E a funcionária acaba dizendo Tudo bem, pode ir, né? O Kazuya fica falando consigo mesmo, né? Dizendo que quando ele era criança Ele ficava assustado, né? Em descer de um tubo água Mas quando você cresce, né? Supostamente não era para ser grande coisa, né? E que honestamente Ele não consegue sentir nada das pernas dele Meu Deus do céu Que ela está paralisada as pernas pra baixo, velho Ele continua dizendo, né? Que não consegue ver o rosto da Mizuhara, né? Mas isso também deve ser ruim pra ela, né? Pelo menos é o que ele acha, né? E que ele está quase para explodir Meu Deus do céu Que ela vai explodir como, mano? E fica olhando ali para as costas dela Dizendo suas costas Eu quero trocá-las Suas costas Eu quero entrar neles Que isso? Não posso nem falar essas palavras aqui Senão já sabem, né? E nós vemos os dois ali Descendo o tobogano É o casinha super vermelho E a Mizuhara se divertindo pra caramba, né? E ele acaba dizendo Que isso tudo era demais pra ele E ele não conseguia nem pensar Então nós vemos eles dois ali Descendo o tobogano E vemos a Hulk ali Indo para a segunda vez dela Ela já desceu E agora ela vai descer de novo A Mizuhara e o Kazuhi Acabam chegando, né? No final do tobogano E nós vemos o Kazuhi ali Acabado, né? E ele acaba perguntando Pra Mizuhara se ela está bem A Mizuhara toda feliz Acaba dizendo que está bem sim, né? E o Kazuhi fica chorando, né? Dizendo que ele não deveria Ter esperado, né? Algo como o coração dela Tivesse palpitado mais forte, né? Por eles estarem bem juntinhos, né? A Mizuhara então fica ali Em silêncio E começa a lembrar Da conversa que ela teve Com a Mamichan, né? Onde a Mamichan fala pra ela Que ela vai salvar A Mizuhara do Kazuya Na página seguinte Acaba voltando um pouquinho No tempo, né? E mostra A Mamichan adicionando A Mizuhara nos contatos dela, né? E acaba dizendo assim Desculpa por esbarrar em você hoje Mas eu pensei que assuntos sérios Deveriam ser tratados rapidamente, né? O negócio de namorada de aluguel Deve ser um trabalho difícil, né? Sendo fofa desse jeito Eu aposto que você lidar muito Com esse tipo de coisa, né? A Mizuhara então acaba virando Pra Mamichan dizendo Eu acho que houve um mal entendido A Mamichan fica sem entender E a Mizuhara acaba dizendo O Kazuya-san, um stalk? Acho que isso está indo longe demais Meu Deus A Mizuhara defendeu o Kazuya, gente A Mamichan então faz aquele olhar frio dela, né? Aquele olhar morto dela ali, né? E acaba dizendo Ah não, você está ingênua É exatamente por isso que você aproveitou Sabe? Eu estava preocupado sobre isso Você é tão bondosa Eu estava tipo Namorada de aluguel Não deveria ser negócio? Às vezes você precisa ser rigorosa Sobre essas coisas Tipo As coisas do filme Eu tenho certeza que você se sentiu Em dívida com ele Mas isso não é sobre gratidão Se você deixar que ele comande isso sobre você Ele terá controle total E você tem que pensar Como isso ficaria para os seus outros clientes, certo? Você não pode mostrar favoritismo Você tem que aprender A desenhar uma linha E a Mizuhara acaba falando Não é isso Mas eu A Mamichan acaba interrompendo a Mizuhara E perguntando Você está apaixonada por ele? Meu Deus Está assim, gente E a Mizuhara fica E a Mamichan continua Isso é meio que parece Que você está apaixonada por ele A Mizuhara então Começa a suar um pouquinho o frio A Mamichan então Vira para a Mizuhara e diz Eu só acho que você Deveria ser mais cuidadosa Você tem protegido ele Porque ele é seu namorado Mas Todas as razões Pelos termos E condições É porque algumas pessoas Podem entender errado Se você levar as coisas Muito longe Isso pode ferir a sua Credibilidade Como namorada de aluguel Se você continuar brincando De favorito com ele Bem Certamente as pessoas Vão pensar que você Está apaixonada por ele Seus outros clientes Por exemplo A Mizuhara então Parece que fica Bastante irritada Com essas palavras Da Mamichan Tanto que ela acaba Apertando ali O seu punho A Mizuhara então Olha para o lado e diz Não A ideia toda é E a Mamichan Acaba falando Eu sabia Você sabe Shizuru-san Você parece do tipo Que carregaria Qualquer fardo Por conta própria Às vezes Você tem que contar Com as outras pessoas Mas está bem Você não vai se arrepender Disso Eu entrarei Em contato E acaba então Voltando ali Para os dias atuais No caso Voltando para o presente E nós vemos a Mizuhara Ali pertinho É da boia dela E ela acaba levantando E percebendo Que ela está sem Biquíni Meu Deus Eu cantei Gente Eu cantei Que isso ia acontecer Só pelas palavras Do Kazuya Mano Eu sabia Que isso aconteceu Ela perdeu o biquíni Quando ela estava Descendo do tobogã E ela fica super Mas super Desesperada E o biquíni Dela ali boiando E o Kazuya Ali panguando Sem saber de nada E o capítulo Termina assim Com o biquíni Saindo Tava na cara Tava muito na cara Que esse biquíni Ia sair Só pelas palavras Do Kazuya Dizendo Que o biquíni Tava meio frouxo Mano O cara Homem é pau Pelo amor de Deus O cara notou Que o biquíni Não estava bem Bem apertadinho Só de longe Pelo amor de Deus Kazuya Meu Deus Assim você me vergonha Cara Meu Deus Não posso falar nada Não posso falar nada Desculpa Kazuya Não pode te julgar Não pode te julgar Eu acho que nenhum de nós Homens pode te julgar Não podemos Te julgar E foi muito bom Ver a conversa A Mizuhara Com a Mamichan Onde a Mizuhara Meio que defendeu O Kazuya Mano Eu acho que a Mizuhara Tinha que chegar Para a Mamichan E falar assim Minha filha Toma conta da tua vida O que você está fazendo Tomando conta da minha Tá doido Vou te dar aí Um gato Para você ter uma Conta das sete vidas dele E largar a minha em paz Porra A Mizuhara Tinha que ter falado isso Vai deixar a Mamichan Fazer o que Pelo amor de Deus E stalk Para né Pelo amor de Deus Ainda está um ano Com o Kazuya Acha que o Kazuya É um stalk Até parece Pelo amor de Deus Mizuhara Isso também é muito Cabeça fraca Mizuhara é muito Cabeça fraca Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou né Já vai deixando seu like Se inscrevendo aí Porque vocês vão estar Ajudando pra caramba Aqui no nosso trabalho Já é Vamos juntos meus otakus Maravilhosos Fui